A cidade aqui da região metropolitana deixou de pagar aluguel de um prédio onde funcionava uma escola. E agora, hein? Cerca de 200 alunos estão o quê? Sem aula. Com as crianças sem estudar, as famílias também correm o risco de perder o Bolsa Família. Porque a criança não está estudando, como é que faz? Ai, 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 aonde que é isso, hein? Eu tô até imaginando, você quer ver? Balanço. A escola municipal Sadia Alves Vieira funcionava neste prédio particular. Mas nesse ano, os 200 alunos vieram no dia 4 de fevereiro e encontraram o portão fechado. No primeiro dia de aula eu cheguei, arrumei meu filho normalmente, ciente, pensando que vim até aqui trazer ele pra estudar. Cheguei aqui, cadê? Não tinha aula. Não tava, só contavam várias mães aqui com as crianças, com a mochila e tudo. O proprietário do imóvel não quis gravar entrevista, mas ele conversou com a nossa equipe de reportagem. Disse que o contrato do aluguel venceu no dia 31 de dezembro. E depois disso não foi renovado. Falou também que o prefeito não pagou os últimos 21 dias da locação. Ele informou ainda que funcionários do município vieram ao local e retiraram os móveis, como carteiras e cadeiras. Por tudo isso, a escola não está funcionando. E as crianças, do primeiro ao quinto ano, sentem as consequências. Agora a gente vai ficar sem estudar e sem aprender as coisas que a gente ia aprender. Os pais disseram que nenhum representante da Secretaria Municipal de Educação informou sobre o fechamento da escola. A única notícia extraoficial é que vai ser construído um novo prédio. Ele me disse que estaria procurando um loteamento pra ser construída uma escola, no bairro Recanto Verde. E até então as crianças seriam transferidas pra uma escola próxima, no bairro Vizinho, que se chama Monte Sinai, pra estar encaminhando essas crianças. Mas segundo o que consta, não tem vaga lá também não. Essa dona de casa está indignada, já que os três filhos estão sem estudar. Ela reclama ainda que se as crianças não frequentarem as aulas, as mães não recebem o Bolsa Família. Estão cortando o Bolsa Família por quê? Porque os filhos da gente não tem onde estudar e a gente tem alguma coisa a ver com isso? A gente tem alguma coisa a ver com isso? Quando foi pra poder votar, ele tava andando descalço, ele tava andando com o pé todo sujo de poeira, pegando a mão de todo mundo. Agora, por que ele não vem aqui falar com a gente que fechou a escola? Qual o motivo? Entendeu? Quer pôr os meninos lá no fim do mundo, lá no pau de Monte Sinai? Aonde que a gente vai levar esses meninos? Como é que a gente vai fazer? Eu não estudei. Não quero isso com meus filhos, não. Querendo escola! Querendo escola! Ai, Dureza! Ai, Dureza, meu Deus do céu! Ô, Tormento, o Fulal dos Causos, o que a Prefeitura diz melhor disso, hein? Ô, Mauro, segundo a Prefeitura, o ex-prefeito se recusou a fazer a transição de governo e só depois de um levantamento feito pelo governo atual é que foram identificadas várias irregularidades. Entre elas, que os prédios alugados estão com dívidas que chegam a um ano de atraso. Em relação à escola, a Prefeitura disse que já está em negociação com a Secretaria de Estado de Educação para transferir os alunos para uma outra instituição de ensino ali na região. Afirmou ainda que os alunos não serão prejudicados e o calendário diferenciado já está sendo finalizado para repor as aulas perdidas, Mauro. É, o que não pode é isso, né? Pegar a criança de um bairro, mandar lá para outro canto, para outra região e dificultar. Então vamos saber e vamos voltar ao assunto depois, tá bom? Quero mandar um abraço para Divinópolis!